Não valeu viver, esse patamar, venha de ficar, a ganha céus e paixão, não valeu ficar, nossa relação, não valeu ficar, tanta criação é. Não valeu viver, sem contraste, pra descosturar, bem antes de se vestir, não valeu, sei lá, nossa relação, não valeu, foi tudo em vão. Não valeu, nem nada de não jogar, nem nada de não aprender, e pra descosturar, não valeu ter sede, balançar a rede, encontrar a parede, e bater de frente. Não valeu, valeu, nem valorizar, se o mais lindo sonho se perder, se perder, mas eu vou achar e vou me refazer, esse nosso amor que não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu, nem valorizar, se o mais lindo sonho se perder, se perder, mas eu vou achar e vou me refazer, esse nosso amor que não valeu. Ai, não valeu, não valeu, não valeu, esse patamar, nem edificar, arranha céus e paixão, pra desmoronar, nossa construção. Não valeu, nem valorizar, não valeu, não valeu, não valeu, nem valorizar, vamos ver, me refazer, não valeu, sei lá, nossa coleção. Pra ele não aprender e pra depois chorar Não valeu ter sede pra lançar a rede Contra a parede pra ter de frente Não valeu valer nem valorizar Se o mais lindo sonho se perdeu Mas eu vou achar e vou me refazer Esse nosso amor que não valeu Não valeu valer nem valorizar Se o mais lindo sonho se perdeu Mas eu vou achar e vou me refazer Esse nosso amor que não valeu Onde está? Me diga onde está? Aquele que é da mão Será que se perdeu? Dizem que foi pro mar E sem saber nadar Será que vai voltar? Será que se salvou? Onde está? Me diga onde é que ela está Aquele velho amor Será que se perdeu? Dizem que foi pro mar E sem saber nadar Será que vai voltar? Será que se salvou? Onde está? Onde está? Será que o vento destruiu o nosso lar? Vai ver que a chuva conseguiu Escoar Um amor de serpenizar Como pode acabar? O nosso amor Onde é que está? Será que o vento destruiu o nosso lar? Vai ver que a chuva conseguiu Escoar Um amor de serpenizar Como pode acabar? O nosso amor Onde é que está? Um amor se eternizar Como pode acabar O nosso amor Onde vai eu sempre vou Onde estás eu sempre estou Não sei ninguém contou Por amor eu aprendi E hoje você Quero te gerir Evitar de dor você envolver Ah, eu posso entender Esse medo seu Pois quem já sofreu É me ser legal Mas vem No meu sonho sonhar No meu canto parar Vem pra ser meu lepão Morte de inspiração Que eu tenho muito amor Pra dar Eu tenho muito amor Pra dar No meu sonho sonhar No meu canto parar Vem pra ser meu lepão Morte de inspiração Que eu tenho muito amor Pra dar Pra dar Eu tenho muito amor No meu sonho sonhar No meu sonho sonhar Quando a solidão Quando a solidão Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor Não Não apaga O que aconteceu Tanta escuridão Não pode tornar Não pode tornar então A luz que acendeu Então Já chegou ao fim Seu amor, se eu sento ao fim, não venha procurar por mim. Uma canção de amor pra você. No fundo desse peito em chama, meu coração ainda bate apaixonado. Sinto saudades, quero te ver. Amanhecer, te sonho, meu amor, eu e você não sonho. Tenho medo de acordar e viver em alto mar, sem poder voltar para os seus braços. Meu amor, cada abraço teu sustento, meu regaço. Meu amor, cada beijo teu aumenta o meu desejo. Um dia, um dia. Volta que eu ouvejo a nossa agonia. Um dia, um dia. Volta que eu volto a estudar, faço vestibular para filosofia. Um dia, um dia. Volta que eu largo a gandaia, compro aquela saia que tanto queria. Um dia, um dia. Volta que eu quero essa volta, mesmo que essa volta só dure um dia. Um dia, um dia. Um dia, um dia. Um dia, um dia. Uma abrigo pra ficar. E depois de tanto tempo a minha dor volta pra casa Meu sossego cria a raza, meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja a tanta gente nesse mundo Fui feliz cada segundo e o primeiro a te amar Mas a dor vem de repente quando a gente perde tudo Quando o pranto fica mudo e vem o gato em seu lugar O meu amor é seu, eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus, tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar, volta de vez pra mim O meu amor é seu, eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus, tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu sol brilhar, volta de vez pra mim Me cansei de ficar puto sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo, tudo como está Debra Cruz! Como está você? Estou vivendo por viver Estou cansada de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil te esquecer Impossível eu não lembrar Você E você como está? Vou contar com o fim do nosso amor Eu também vou por aí Já não sei pra onde vou Quando as noites sem dormir Alivia minha dor Vem pros meus braços Meu amor, meu acalanto Leva esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois Eu saudade que me diz que ainda é tempo pra viver feliz É hora É hora de toda tristeza se acabar Meu coração É hora de toda tristeza se acabar Meu coração É meu coração Te amar É hora É hora de toda tristeza se acabar Meu coração Meu coração É meu coração É meu lugar É meu lugar Queria com toda certeza te entregar Meu coração Te amar Te amar É sempre assim É sempre assim Tem dias que você me trata bem Saudades de mim Buscando aquilo que você não tem Mas é sempre assim Tem noites que eu não sei o que é dormir Saudades de mim Tem noites que você está aqui Mas é sempre assim Num segundo vira as costas, vai embora Saudades de mim Me deseja, me procura toda hora O que fazer? Ah Tenho você Parece que não Que não Que não, que não, que não, que não, que não Mas é sempre assim Me despreza, me entristece, teu desprezo Saudades de mim Que loucura me dá tudo que eu mereço A indecisão Balança o meu coração Meu coração É hora É hora É hora É hora de toda tristeza se acabar Meu coração É o meu lugar Meu lugar Queria com toda certeza te entregar Meu coração Te amar Te amar Se perguntar o que é o amor pra mim A ideia Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Disseram uma vez que o danado do amor Pode ser fatal, dor sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor O meu lugar é caminho de algum engança Até samba, até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luz e suor Esperanças pro mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar é sorriso, é paz e prazer Seu nome é doce dizer A saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce o lugar que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever A meu lugar Eu vi te rolar e a dançar Em terreno vencer E ainda tem som, boa luz, o luar A meu lugar E mil coisas pra gente dizer Eu te fiz essa determinar Tem Madureira É laia, laia Madureira Madureira Em cada esquina um pagode bumbar Tem Madureira Império e Portela também são de lá Tem Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma pichinha só você vai levar Tem algum sonho pra quem quer sonhar Tem Madureira E quem se habilita até pode chegar Tem jogo de ronda até piripilhar Durado, sueta, o tempo passar Madureira E uma pichinha até posso fazer Um grupo descendo centena milhar Pelos sete lados eu vou te cercar Tem Madureira E lá, 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 Dime Batera, com a força da nossa Débora Cruz, eu tô achando que você tá muito calado hoje. Tô emocionado igual vocês, cara. Então, por favor, canta aquela música do nosso mestre Lido Cruz com o Franco, que a gente adora, vai. Eu te avisei pra gente não brigar, da doção eu ia matar, eu te avisei que a gente tava mal, Doce paixão que se tornou sensual, alegria sufocar, se louco no meio ou me falar. Não tem espaço pra você e eu, agora viu que me perdeu. Chora, 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 chora. Eu te avisei que a vida é um jardim, não tá pra precisar de emoção, Eu avisei que o amor que havia em mim, era bem forte, mas caiu no chão. Falei que estava assim, assim, ficou sem graça, ficou tão ruim. Não tem espaço pra você e eu, agora viu que me perdeu. Chora, 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 chora. Chora porque a dor dói de verdade, chora toda a dor de uma saudade. Chora e pede ajuda lá do céu, chora e jura que não mereceu, Que amarga o féu da solidão, não valeu não. Dizem vão que se arrependeu, que não vivi sem um beijo meu. E a tarde demais, agora viu que me perdeu. Chora, 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 eu já chorei. Chora, chora, chora. Lamento em te dizer, que o sonho acabou sozinho. E vê se aprendi a viver, bem longe do meu caminho. Lamento em te dizer, que o sonho acabou sozinho. E vê se aprendi a viver, bem longe do meu caminho. Chora, 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 chora. Dedé, vamos tentar cantar pelo menos um pedacinho. Na primeira música gravada do Arlindo Cruz. Arlindo Cruz e Richa, gravação do Davi Corrêa. Davi Corrêa, da nossa portela. Alô, Kizuka. Alô, com o vizinho. Vamos tentar cantar. Davi Corrêa. Fui andar na corda bamba, escorregou, caiu. Teve gente que chorou, teve gente que sorriu. Todo mundo a espiar, mas ninguém eu acudiu. E o malandro levantou, sacudeu a poeira e o caminho seguiu. Fui andar na corda bamba, escorregou, caiu. Teve gente que chorou, teve gente que sorriu. Todo mundo a espiar, mas ninguém eu acudiu. O malandro levantou, sacudeu a poeira e o caminho seguiu. O malandro não pode se intimidar. O malandro não pode se intimidar. Sem ajuda tem que levantar. O malandro levantou, sacudeu a poeira e o caminho seguiu. O galo cantou, agora que você voltou. O trem abdô, agora que você voltou. Voltou pra ficar, eu vou te guardar então. Vou fechar as sete chaves do meu coração. Vou fechar as sete chaves do meu coração. Eu sou feliz, olha que eu sou feliz. Eu tô um bom duro, eu tô um duro danado. Tô todo endividado, tô cliente desempregado, apelado peixe. Tô sonhado, mas eu sou feliz. Só assim eu sou feliz. Tô sonhado, mas eu sou feliz. Só assim eu sou feliz. Ando fazendo de tudo, querendo tirar meu humor. Creve de paz, creve de amor. Se andam espalhando bomba, o malandro não toma. Dá uma boa, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Tô sonhando, mas eu sou feliz. Só assim eu sou feliz. Tô sonhado, mas eu sou feliz. Só assim eu sou feliz. Enquanto a tinta, enquanto a tinta da falha, o meu bom nome não mais. Devor as suas migalhas, a fazenda é uma violagem. Eu não visto a bordalha, enquanto não a refaz. Eu não visto a bordalha, enquanto não a refaz. Meu castelo é de cera que derrete na fome. Vou provar que meu castelo é de cera que derrete na fome. 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 Olha a gente na boa cidade. Fala, cantor. Vou mudar pra dó, porque tem aquele samba do nosso amigo, assim, Marques, com ele, que você adora. Opa! Mais um. Gravação do saudoso Amigo Inleto. Mais um. Pergunto pra que, pra que tanta barra? Sujarão da barra. De verão na barra. Fazendo a casaca, bancando geral. Quem só quer viver de barra. Nunca vai ficar legal. Logo é dizer que se amarra. Com sua cara de pau. Nunca mais a gente se esbarra. Tchau, tchau. Nunca mais a gente se esbarra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quer ganhar divisa, mas não pode me merecer. Opa! Opa! Eu vendi o mestre Arlindo Cruz, no início dos anos 80, surgiu uma partideira maravilhosa no Império Serrano do mestre Arlindo Cruz, ou assim eu consegui, falei assim, pelo amor de Deus, não atravessa a rua, não, fica lá Portela comigo, me dá uma moral, mas ele mesmo assim ganhou vários samba lá no Império, vamos lá, tá bem, te vendi na pérola negra, deixa comigo, deixa comigo, e segura o bagote, não deixa cair, é, sem vacilar, é, é, sem desempenho, é, é, só me mostrar, é, o que é prendido, deixa comigo, deixa comigo, e segura o bagote, não deixa cair, é, sem vacilar, é, é, sem desempenho, é, é, só me mostrar, é, o que é prendido, a luz do que eu peito, eu cheio na cadeia, cheio na negra, em peso, não dá pra putir, além do bagote, sobe, essa quem pode, quem sobe, sou mais, não subida aí, fogo e a morte, sabido e esperado, não sou uma linda, nem mesmo com o fim, por onde é fácil, eu deixo saltar, até o notício que passou por aqui, é, sem vacilar, é, é, sem desempenho, é, é, só me mostrar, é, o que é prendido, deixa comigo, deixa comigo, eu segura o bagote, não deixa cair, é, é, sem vacilar, é, é, sem desempenho, é, é, só me mostrar, é, o que é prendido, o bagote acabou, a comida acabou, a bebida acabou, a caixa, sobe, 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 o bagaço da laranja, sobe pra mim, o bagaço da laranja, eu falei, que que sobrou, o bagaço da laranja, eu falei pra você, sobe pra mim, o bagaço da laranja, olha a gente na mocidade, oba, aquela que você ia gostar também, gosto também, a linha do cruz e frango, vamo bora, olha de seca, a pimenteira, não vai me secar, bate três vezes na madeira, pra que assim também, ó, um borgalho de aguda, sempre ajuda a clarear, pra quem tem peg, né, no bolso patua, pra quem tem peg, né, no bolso patua, se a coisa anda a porta, se caiu, quebrou o espelho, pega no pé de moeiro, cê não sabe como entrar, pé direito a defesa, se feliz deseja ser, acha um trevo pra colher, fizeram um trabalho bem feio, jogaram pra cima o sonhar, não tem ninguém que leva no peito, a velha corrente de aço, fizeram um trabalho bem feio, jogaram pra cima o sonhar, não tem ninguém que leva no peito, a velha corrente de aço, só vou de axé, axé, eu quero acerto, eu tô quando quer, axé, eu quero achar pra melhorar, a força do pensamento, é quem traz bom vento e faz positivar, mais uma vez, vai, a força do pensamento, é quem traz bom vento e faz positivar, bota banca e roupa branca quando o ano começar, pra quem tem pegue, né, no bolso patua, pra quem tem pegue, né, no bolso patua, passa a virga pros dedos que eu tiro de pegar, pra quem tem pegue, né, no bolso patua, pra quem tem pegue, né, no bolso patua, pra quem tem pegue, né, no bolso patua, partido alto o homem tem um monte, né, então tem que fazer um monte de popurri, né, é verdade, tipo essa aqui, essa aqui você marca, sabe a história também, eles fizeram, a linha do cruz fez pro grande amigo dele, guará da empresa, é, guará da empresa lá da ilha, grande guará, bravação do Miguel da dozei, banila, cadê guará, já se mandou pra ribeira, 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 e essa aqui, né, que tu gosta muito? também, ali do cruz de Sérgio e Biriti, opa, é, aquelas andanças de, minha nega não fiz entender, quando eu cheguei em casa feliz, de manhã a volta do lazer, do morro da Madrid, do patrinho, da minha preta, minha preta não quis entender, quando eu cheguei em casa feliz, de manhã a volta do lazer, do morro da Madrid, daquela dia nem, é, é, parará, 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 parará Então vamos lá, então vamos lá, então vamos lá Só de pensar, é de partir o coração Não vou chorar, não vou curtir mais solidão Eu vou sair, vou por aí me divertir Só vez assim vou conseguir me melhorar Vou sambar O que hoje vai ter é lua cheia Eu que trago o samba na veia Sei que no pagode não pode gritar a carafeia E no pagode os refeitos podem se estender O que hoje vai ter é lua cheia Vai ter samba de dobra e candeia Vai ter salvador, vou ter cis que levanta a poeira Essa brincadeira eu faço a tristeza samba Melhorar o samba Melhorar o samba Melhorar o samba Falei pro Clomizinho que se a gente ficar esquentando no jardim A gente não para Eu tô fazendo o máximo pra parar Clomizinho já pediu pra parar, tem 15 minutos Esse E nem dá vontade